Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu confesso que estou muito preocupado com a celeridade do governo enviar para a Câmara, para o Senado, para o Congresso medidas que possam começar a tirar o Brasil da crise. Eu estou preocupado porque a demora do governo, que está muito preocupado em defender A, B ou C, está muito preocupado em tirar o país da crise política sem pensar primeiramente na crise econômica do país, faz com que o Congresso nesse momento não tenha pautas importantes que mudem o rumo da economia brasileira, se Deus quiser a partir de 2018, já que nós perdemos 2017, para a falta de interesse do governo em aprovar medidas importantes nessa Casa. Falta de interesse e falta de diálogo com seus principais partidos. Vou dar alguns exemplos. Se aprovar ou não, não sei, mas esse Congresso, através do governo, através do PT e do PCdoB, por exemplo, tem que enviar urgentemente, líder Zé Guimarães, propostas que retirem o Estado brasileiro da inércia econômica. PIB retraído em 3,8. Nós estamos vivendo o caos no ano de 2016 e já perdemos o ano de 2017. Eu vejo que algumas reformas e alguns pontos que vou citar nesse discurso tem que vir à pauta, líder Rubens Bueno, o quanto antes para nós podermos retirar, eu repito, o Brasil deste caos econômico pelo qual o nosso país passa. Se vai passar ou não, não sei. Mas é importante nós discutirmos nessa Casa, e eu faço o dever de casa no lugar do governo que não está preocupado com o país, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, reformas importantes que deveriam urgentemente, e principalmente a reforma tributária, deveriam urgentemente ser discutidas por este Parlamento. O Brasil precisa de medidas concretas. Aquele projeto da Presidente da República de diminuir 3 mil o seu salário é puro engordo no momento em que o Brasil precisa de bilhões, não de tostões para retirar o país dessa crise. Dou outro exemplo. Reforma do sistema financeiro nacional. Autonomia do Banco Central. O governo não tem credibilidade diante, não tem credibilidade diante do mercado financeiro. Como restaurar essa credibilidade? Um ponto interessante é a autonomia do Banco Central, que tendo autonomia, daria uma demonstração para o mercado que o governo está em busca de credibilidade. Mas não. Mais uma vez o governo se esquiva diante de uma necessidade. O sistema financeiro nacional está ultrapassado e precisa urgentemente de medidas que possam retirar o nosso país deste momento. Eu cito a exploração do pré-sal por empresas com capital estrangeiro. Nós estamos analisando a exploração do pré-sal. Apesar de ter muita gente com opinião contrária a minha nesta casa, nós temos que de uma vez por todas gerar riqueza com o pré-sal. E o que nós estamos vendo é que essa comode tão importante que é o petróleo, nesse momento, daqui a pouco será ultrapassado. E nós não vamos conseguir explorar com consciência, mas principalmente com celeridade, o pré-sal brasileiro gerando riqueza para o país. Eu cito outras medidas importantes, não menos importantes que essa, que devem ser tratadas pelo governo como prioritárias. A mudança na política externa brasileira não dá para o país continuar a negar, a virar as costas para acordos bilaterais com países importantes, como os Estados Unidos, países da União Europeia, países como a Inglaterra, como o México, que está se desenvolvendo muito mais que o Brasil porque soube criar parcerias internacionais importantes. O Brasil precisa se mexer. Infelizmente, a realidade é que o país está parado economicamente por falta de interesse desse governo. Eu cito, dentre outros, outro ponto importante. Cadê a reforma da presidente Dilma, que cortaria cargos comissionados e ministérios? Virou um igodo, porque na hora de se cortar os companheiros que vão, eles sim, às ruas defender esse governo, os cargos comissionados, porque o povo não vai? Nessa hora, o governo não pensa no bem da nação. Portanto, se o governo não faz o dever de casa, cabe a nós da oposição apresentar pontos importantes para discussão neste Congresso. E, presidente Dilma, por favor, esqueça um pouquinho a sua situação política e pense um pouquinho mais na situação do povo brasileiro, que está calamitosa. O povo está passando por momentos impressionantes de sofrimento, falta de emprego, alta dos impostos e desrespeito do seu governo. Muito obrigado, senhor presidente.